Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Adri, aqui do canal Crochês da Adri, e hoje eu vim gravar para vocês a videoaula desse lindo tapete que eu coloquei o vídeo aqui ontem, né? O vídeo de apresentação para vocês. É o tapete xadrez colorido, tá bom? Esse tapete, gente, ele é bastante econômico, tá? Você vai precisar de apenas 250 gramas de barbante para estar fazendo ele. Eu usei aqui o barbante número 6, e as sobrinhas de linha, gente, que eu tinha em casa, eu fui usando para estar fazendo aqui bem colorido o meio desse tapete, tá? Eu indico também que vocês usem a imaginação, usem aí as sobrinhas de fio que você tem em casa, tá? Para estar fazendo ele bem colorido. Esse da gravação aqui, gente, eu vou fazer ele apenas de duas cores, tá? Ah, e só para lembrar, gente, esse tapete é o desafio do mês aqui no meu grupo do Zap, tá bom? Vou deixar o link para você que quer participar aqui na descrição desse vídeo, para vocês entrarem lá no grupo para estar participando também. É só me mandar a fotinha, tá? Vocês vão ter aí 30 dias de prazo para me mandar a fotinha, para depois eu estar fazendo um vídeo com todas as fotos para estar colocando aqui no canal. Então, fiquem aí todos vocês que estão vendo esse vídeo agora, estejam aí convidados para estar entrando no meu grupo e participar desse desafio, tá? Vamos aí acabar com as sobrinhas que temos em casa, tá bom? Então, gente, eu tô fazendo ele com barbante número 6, e a agulha que eu vou usar é a agulha 3.50. Vamos lá? É, uma coisa que eu queria passar para vocês, gente, olha, que você pode estar fazendo passadeira, jogo de banheiro desse modelo, tá bom? Use aí sua imaginação para você estar trabalhando com esse modelinho. E o que eu queria passar para vocês, gente, é o seguinte, olha, com quatro, eu usei aqui, olha, quatro quadradinhos, tá? Para depois estar fazendo aqui a base para o bico, e com esses quatro quadradinhos ele ficou, foi, me parece que 54 centímetros de largura, tá? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo depois, a medida dele certinho que ele ficou com quatro quadradinhos, tá bom? Agora, no comprimento, esse meu aqui da foto, para ficar com 67 centímetros, eu usei seis quadradinhos, mas você pode estar usando aí a quantidade que você quiser, tá bom? Se você quiser ele mais largo, coloque cinco, se quiser mais comprido, use sete ou até mais. Então, esse modelo aí, ele dá base para estar fazendo aí passadeira muito fácil. E também jogo de banheiro, né, gente? Só usar a imaginação aí que você vai conseguir fazer lindas peças com ele. Então, vamos lá começar. Olha, eu vou usar aqui o amarelo e o vermelho para estar fazendo. Para mim usar o amarelo, eu vou começar com o amarelo, vou fazer aqui, olha, eu vou começar pelos quadradinhos, tá? Então, para o primeiro quadradinho, eu vou fazer um total de... vou fazer aqui junto com vocês. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove correntes, tá? E esse aqui, gente, é para o primeiro quadradinho. Então, das dezenove correntes, gente, eu vou virar aqui o meu trabalho, olha, vou voltar aqui. E vou fazer dessa forma, olha, voltando, fazendo apenas quadradinhos abertos, tá? Sempre com duas correntes, aí você pula, olha, duas correntes aqui que você não trabalhou, vai na próxima e faz aqui o quadradinho aberto. Mais duas correntes, pula mais dois que você não trabalhou, no terceiro você faz mais um ponto alto. Duas correntes, pula dois novamente, no terceiro faça um ponto alto. E mais duas correntes e aqui bem no último faça um ponto alto, tá? Ficou aqui um total de cinco quadradinhos abertos. Olha, cinco quadradinhos abertos, gente, essa... Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Aí, você sobe cinco correntes, três, quatro, cinco. Um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto aqui na terceira corrente. Novamente, vou subir aqui cinco correntes. Três, quatro, cinco. E vou voltar aqui fazendo da mesma forma. Duas correntes, mais um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Mais um ponto alto. E mais duas correntes. Aí, você vem aqui, olha, na terceira correntinha e faz mais um ponto alto. Já tenho aqui, olha, três carreiras de quadradinhos abertos. Agora, novamente, três, quatro, cinco, para virar. Viro o trabalho. Um ponto alto. Duas correntes. Mais um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. E mais duas correntes. E venho aqui, olha, novamente, na terceira corrente e faço aqui mais um ponto alto. Novamente, vou subir cinco correntes. Essa aqui, gente, já é a última carreira, olha. Vamos fazer cinco carreiras para cada quadradinho. Então, esse aqui já é o último. Aí, eu vou mostrar para vocês como emendar um quadradinho no outro, tá? Já fazer emendando. Duas correntes. Um ponto alto aqui. Duas correntes, mais um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. E mais duas correntes. E aqui, olha, na terceira corrente, faço novamente um ponto alto. Só aqui, gente, já veio o detalhe, tá? Já fiz aqui, olha, os cinco quadradinhos, né? Cinco carreiras. Aí, aqui, gente, eu não fecho esse ponto alto, tá? Quando tiver, olha, faltando duas voltas na agulha, eu paro. Vou cortar o meu fio, deixando um espaço. Vou deixar aqui um espaço de fio, tá? Olha, para mim, está fazendo aqui a emenda. Cortei. Vou pegar o fio de outra cor. Olha, peguei aqui o fio vermelho, que é a segunda cor que eu vou estar usando, tá? Vou deixar também um certo espaço, tá? Porque eu vou precisar desse fio para mim estar amarrando no outro depois. Vou puxar esse fio, olha. Vou passar ele aqui dentro, tá? E vou fazer aqui as cinco correntes. Duas, três, quatro, cinco. Aí, eu vou virar aqui o trabalho. Vou pegar, gente, olha bem o detalhe, tá? Bastante atenção aqui, olha. Tá vendo que eu sobrei aqui com um pedaço de fio amarelo e um pedaço de fio vermelho? O que que eu vou fazer? Eu vou amarrar, tá? Vou estar dando aqui uns três nós aqui, olha. Tá? Vou dar aqui uma apertadinha. Para mim estar amarrando ele, para ele não soltar, tá bom? Esse aqui vai ficar do lado avesso do tapete, olha. Só dois aqui bem apertadinhos foi o suficiente. Olha só, gente, ele não vai desmanchar, tá? Ele tá bem apertadinho mesmo. E aqui, olha, o fio já ficou emendado, tá? Aqui foi feita a troca de cor. Então, depois das cinco correntes, vou continuar da mesma forma. Um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Mais um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Venho aqui na terceira corrente das cinco, né? Que a gente tinha feito e faço também um ponto alto. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. um ponto alto. Um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Mais um ponto alto. Duas correntes. E venho aqui novamente na terceira corrente e faço um ponto alto. Vou subir novamente as cinco correntes e vou continuar dessa forma, gente, olha, até a quinta carreira de quadradinho aberto, tá? Quando eu chegar lá na quinta carreira, eu volto a mostrar pra vocês. Olha, eu já fiz aqui, olha, as cinco carreiras de quadradinho aberto. Novamente, cheguei aqui, olha, no último. Então, aqui, gente, é a hora de fazer novamente a troca de fio. Aí, eu vou fazer da seguinte forma. Vou passar apenas uma vez a agulha aqui, olha, deixando sempre, tá? Na hora da troca de fio, você tem que deixar duas voltas aqui na agulha. Aí, eu vou cortar o fio, deixar sobrando um pouco, tá? Cortei o fio. Vou pegar o fio amarelo novamente, que eu tô revezando só entre o amarelo e o vermelho, tá? Vou pegar novamente, vou puxar o fio amarelo, passar ele aqui dentro, também deixando uma ponta, tá? Porque aqui a gente precisa pra tá fazendo amarrar depois, fazer o arremate. Vou fazer aqui agora as cinco correntes. Vou virar o trabalho. E vou pegar as duas pontas, olha, a ponta do fio amarelo que sobrou e a ponta do fio vermelho. E vou fazer o nozinho. Bem firme, tá? Cuidado pra não apertar muito. E o ponto, é, e diminuir o ponto, viu? Tem que puxar do jeito que ele fica um ponto firme. E não vai diminuir. E aqui, vou continuar novamente fazendo os quadradinhos abertos, tá? Com duas correntes, um ponto alto e assim por diante. Vou fazer novamente as cinco carreiras. As cinco carreiras de quadradinhos abertos. Gente, só pra lembrar, essa parte que eu tô fazendo aqui, é a parte do comprimento, tá? Do comprimento. Depois que terminar todo o comprimento, aí eu vou voltar aqui, olha, na largura, pra ele tá crescendo ele aqui para o lado. Vou fazer assim que volto novamente. Prontinho. Cheguei novamente aqui, olha, na quinta carreira. Novamente, chegou a hora de fazer aquela troca de fio. Então, vou fazer dessa forma, olha. Vou fazer um ponto alto aqui na terceira corrente. Só que eu não vou terminar o ponto alto. Olha, eu passo apenas uma vez, ficando com duas voltas de fio na agulha. Vou cortar o fio. Sempre deixando um espaço de linha pra tá fazendo o arremate. Vou pegar novamente o fio vermelho. Também deixando uma sobra de fio aqui, olha. E vou puxar e passar ele aqui dentro. Desses dois fios amarelos que sobraram. E vou fazer aqui um total de cinco correntes. Vou virar o trabalho. Vou pegar, deixa eu mostrar mais de perto, gente. Olha, tá vendo que ficou um pedaço do fio vermelho e um pedaço do fio amarelo. Eu vou unir esses dois, fazendo os dois nós. Aqui, ó. Só fazer com os dois nós apertar bem, tá? Que já vai tá ficando pronto, ó. Então, gente, eu acho que não é mais necessário eu tá fazendo as partes aqui com vocês. Porque já fiz aqui duas, duas vezes, eu acho. Duas ou três vezes a troca de fio. Três vezes. E se você tiver dúvida, volta aí o vídeo um pouquinho atrás, tá? Pra você ver novamente o que eu tá fazendo. Eu vou trabalhar aqui as sete... Os sete quadradinhos coloridos, tá? Sete quadradinhos coloridos. E volto a mostrar pra vocês como vamos fazer na largura, tá? Que é a parte mais importante aqui, que eu tenho que passar umas dicas pra vocês, tá? É como que eu vou tá fazendo aqui a união do outro quadradinho nesse quadradinho aqui, tá? Olha, desse quadradinho que eu vou fazer aqui com esse aqui. Como a gente vai tá fazendo aqui a união dele, tá? Então, eu vou terminar aqui os sete bloquinhos e já volto. Prontinho, gente. Já terminei aqui essa parte aqui no comprimento. Agora, eu vou começar a fazer aqui na largura. Olha, esse aqui é o primeiro quadradinho que eu fiz, né? Vou vir aqui, olha. Na terceira corrente que eu fiz aqui. Vou amarrar o meu fio. E vou fazer aqui as correntes, tá? Pra gente começar a fazer o próximo quadradinho aqui, ó. Então, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove correntes. Vou voltar aqui agora na sexta corrente. Vou fazer aqui o ponto alto. Duas correntes novamente. Um ponto alto. Duas correntes. Vou pular aqui, olha, duas correntes que eu não trabalhei. Na terceira, vou fazer um ponto alto. Novamente, duas correntes. Um ponto alto. Aqui agora, gente, eu quero passar pra vocês esse detalhe aqui. Deixa eu colocar aqui na posição certa. Aqui, olha, é muito importante você vai usar esse aqui da agora pra frente pra tá fazendo aqui em todos os quadradinhos, tá? Olha, eu já tenho aqui quatro quadradinhos abertos. Esse aqui é o quinto quadradinho aberto. Só que eu não vou trabalhar as duas correntes aqui pra me tá unindo aqui, tá? Eu vou fazer aqui um ponto alto deitado, já vindo direto aqui, ó. Tá? Na parte de cima do quadradinho, eu vou fazer aqui um ponto alto deitado. Olha, fechou o quadradinho, tá vendo? Vou subir agora duas correntes e vou novamente aqui no próximo fazer um ponto alto deitado. Tá? Olha, comecei aqui, já tá pronto o primeiro quadradinho dessa segunda carreira. Vou virar o trabalho e vou continuar assim, olha. Duas correntes, um ponto alto. Gente, se você ficou com dúvida, volte o vídeo aí um pouquinho, tá? Pra você, até você entender e conseguir fazer aí no seu. Não é difícil, gente. É mesmo questão de você entender como eu fiz, tá? Duas correntes, venho aqui na terceira corrente, faço aqui o ponto alto. Duas correntes, venho aqui na terceira corrente. Mais um ponto alto. Novamente, chegamos aqui, olha. Deixa eu colocar ele aqui na mesa, pra vocês entenderem melhor como eu faço. Olha. Estamos aqui na terceira carreira, né, de quadradinhos. Aqui, gente, novamente, vou fazer da mesma forma. Vou fazer, ao invés de fazer as duas correntes, eu vou tá fazendo um ponto alto deitado aqui, ó. Já pegando aqui, ó, na parte de cima do quadradinho. Duas correntes. E aqui, olha, novamente, no quadradinho de cima, vou fazer o ponto alto deitado. Duas correntes, vou virar o trabalho e vou continuar aqui fazendo os quadradinhos abertos dessa carreira. Duas correntes. Duas correntes, ponto alto. E assim por diante. Novamente, vou fazer aqui as cinco correntes pra subir. Duas correntes. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Olha, gente, eu já terminei aqui, né? Tô praticamente terminei, falta aqui só unir, eu já vou unir aqui pra já ficar mais fácil pra vocês entenderem. Venho, olho direto aqui, vou fazer o ponto alto deitado. Aqui, gente, do mesmo sistema que a gente usou ali quando tava subindo, tá? Eu não vou terminar de fechar o ponto alto, porque eu preciso aqui tá fazendo a união do fio, tá? Como aqui, olha, nesse quadradinho de cima eu trabalhei com fio vermelho, vou usar agora o fio amarelo novamente. Vou pegar aqui, olha, uma ponta do fio amarelo, deixou sobrando novamente. Vou puxar, passar ele aqui dentro desse fio vermelho. Vou fazer com as duas correntes. Só pra mim segurar ele, pra ele não desmanchar, vou pegar aqui o fio, com a ponta do vermelho e a ponta do amarelo que sobrou, e vou fazer aqui dois nós bem apertadinhos, tá? No primeiro, gente, eu não aperto muito, tá? Pra ele não diminuir o ponto, mas no segundo você pode caprichar, tá? Olha. Agora, novamente, da mesma forma. Venho aqui, olha, no primeiro, faço aqui o ponto alto deitado. Vou virar o trabalho e vou continuar aqui fazendo as duas correntes e o ponto alto que a gente vem fazendo. Bom, eu acho que já deu pra vocês entenderem. Vou fazer só mais um pedacinho aqui junto com vocês, tá? Pra ver se aí não fica dúvida. Qualquer coisa, gente, volta em um vídeo, na parte que você tem dúvida. Veja duas, três vezes, quantas vezes for necessário, tá? Porque não é difícil. Quando você entende como faz a emenda do fio, não é difícil. Uma, duas, três, quatro, cinco, pra virar. Um ponto alto, duas correntes. Um ponto alto, duas correntes. Um ponto alto, duas correntes. Um ponto alto. Agora, chegamos novamente. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem melhor e entender como foi feito. Ao invés de fazer duas correntinhas pra unir aqui, eu vou fazer o ponto alto atravessado aqui, ó. O ponto alto deitado, tá? Vou fazer o ponto alto deitado. Duas correntes pra subir. E no próximo aqui, eu vou fazer outro ponto alto deitado. Eu tô fechando, assim, o primeiro quadradinho nessa carreira. Viro aqui o trabalho. E continuo como a gente veio fazendo. Gente, eu acho que não é mais necessário eu tô passando pra vocês aqui a continuação. Porque essa parte, eu acho que já deu pra vocês entenderem bem, tá? Então, eu vou fazer aqui essa parte do meu todinho, tá? E volto pra tá passando pra vocês como faz essa parte aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando primeiro. Aqui, ó. E eu volto pra passar pra vocês a continuação de como faz essa parte branca aqui, tá bom? Pra gente aí dar o acabamento aí no nosso tapete super fácil. Prontinho, gente. Eu já fiz aqui o meio todinho do tapete, tá? Já deixei pronto aqui essa parte. Só faltam os arremates, né? Depois eu vou tá escondendo esses fios aqui. E fazendo aí os arremates, tá? Cada um faz aí da forma que você tá acostumado a fazer, tá bom? E eu vou encerrar aqui nesse momento a primeira parte da videoaula desse tapete. E a segunda parte vem logo após essa, tá? Hoje ainda pra vocês. Vai estar disponível aqui no canal a segunda e última parte dessa peça, tá bom? Olha só.